Câmara de Segurança flagrar o assalto a um posto de combustível na Avenida Cristiano Machado, aqui ó, Cidade Nova. Ih, BH aí, ó, ó, ó. Os dois homens armados renderam o frentista e um cliente conseguiram roubar o dinheiro que estava lá no caixa. Ah, meu Deus do céu, a polícia já tá em poder das imagens, vamos ver. O suspeito de blusa cinza e capuz chega ao posto. Passava de uma hora da manhã. O comparsa de blusa de frio chega em seguida. Um deles rende o subgerente, que passa o dinheiro. Mas o criminoso quer mais e leva o funcionário e um cliente para o refeitório. Ele aponta a arma e ameaça as vítimas. Eles queriam mais dinheiro, né? Como não tinha, ameaçam. Dati nele e coronhada nele, né? Só que, graças a Deus, não aconteceu nada demais. A pessoa sai de casa pra trabalhar e vem os indivíduos e acontece isso, faz uma coisa dessa com ele. O assalto aconteceu durante a madrugada. Segundo Cláudio, há três anos o local não era alvo de criminosos. Parece que eles ficam vigiando, né? A PM sair. Assim que a PM sai, eles vão e entram pro posto, né? Infelizmente isso acontece, porque é preso e solto novamente, né? Não fica preso. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, entre janeiro e março de 2021, foram registrados 225 roubos a postos de combustíveis em Minas Gerais, 25 só em Belo Horizonte. Já o número de furtos no mesmo período em todo o estado chega a 341. Na capital foram 62 casos. O estabelecimento que mostramos no início da reportagem fica no bairro Cidade Nova, na região leste de Belo Horizonte, às margens da Cristiano Machado, uma das principais avenidas da cidade. Ainda segundo o gerente, como boa parte dos clientes paga com cartão, havia pouco dinheiro no caixa. Levaram cerca de 490 reais, que estava no bolso do frentista, porque esse horário o pessoal está pagando mais com cartão, né? Então isso facilita muito, porque a gente não fica com dinheiro no bolso, né? Obrigada.